Se você for doente, coloca a mão na sua cabeça e depois desta oração você não tem mais nada. Em nome de Jesus, eu lavo todo mundo a mão na sua cabeça. Vamos apresentar a sua vida, a sua família, o seu lar. Deus vai curar. Levanta a mão, uma mão pra cima e a outra na cabeça. Oração da cura divina. Toda a igreja orando, Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos apresentando neste momento os pedidos de oração que está aqui no altar. A tua palavra nos diz, oração meu justo pode nunca ser feito. Eu creio, meu Deus, na hora de ser o teu cérebro, na tua cérebro. A resposta da nossa oração. Em nome do Senhor Jesus agora. Vai curando, vai libertando esta pessoa enferma. Esta pessoa que está dentro da UTI no hospital. Esta pessoa que o médico já desenganou. Esta pessoa que o médico não tem mais esperança da vida pra ela. Eu ligo a tua palavra, salvo, para ele ser. Deus, o seu corpo é presente na hora da angústia. Deus, a minha cinquenta e três, o seu corpo é simpropado. Vem o deveramento, Senhor Jesus, levando a cruz do Calvário. A nossa enfermidade. Aparece o teu cérebro agora. Esta pessoa recebe a vida. Recebe a cura, recebe o milagre. Em nome do Senhor Jesus, saia da enfermidade. Ale, ale, todo o terceiro, meu amigo e meu amigo. Ale, a enfermidade de AIDS. Ale, a enfermidade do mundo que procida. Em nome do Senhor Jesus, nós se repreenderam. Toda a enfermidade, toda a doença. Faça o teu cérebro, Jesus, aqui nesta igreja. Todas as pessoas enfermas, seja curada. Essas enfermas da família. Essas enfermas, hospitalizadas. Elevam a cura, pelo dor de maravilha. Nós determinamos o milagre da cura divina. Em nome de Jesus. Entra aí, tá curado? Fala amém. Amém! Pode gravar o testemunho, tá todo mundo curado. Bate as palmas e fome para todos. Tchau! 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 Tchau!